O presidente foi a Londres fazer convidado para fazer uma palestra para empresários, que às vezes ele ia convidado por empresários e às vezes por trabalhadores. Na Alemanha e na África do Sul, por exemplo, ele foi convidado por sindicatos. Em Londres ele foi convidado por empresários. E depois do almoço estávamos no hotel conversando e chegou o cantor, o roqueiro, o Bono Vox, para fazer uma visita a ele. Conversaram ali um pouquinho e a hora que o Bono foi embora, o presidente perguntou se eu podia fazer a delicadeza de acompanhá-lo até a portaria do prédio. E eu disse que havia ali uma centena de recortes europeus e brasileiros, um número menor, mais por causa do Bono do que do presidente Lula, obviamente, estrela universal, e os repórteres perguntaram para ele o que o senhor achou da conversa com o presidente brasileiro, o presidente Lula. E o Bono disse uma frase que ficou muito marcada na minha memória, que ele disse o seguinte, depois da morte do Mandela, só existe no mundo uma pessoa capaz de juntar ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros. E essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar não de um cientista político, nem de um teórico, mas de um cantor de rock, aquilo me impressionou muito. Essa questão tem relevância para o caso, ou por qual motivo, doutor? Excelência, nós estamos falando, primeiro, de reputação de um acusado. E segundo, que... Não estamos falando de reputação, existe uma acusação aqui a ser julgada. Certo. Esse tipo de... A defesa tem de português. A reputação, e segundo, nós estamos falando, inclusive, a Excelência... A empresa pode divulgar essas questões meritórias em relação ao ex-presidente fora do processo, não precisa ser aqui em audiência. Não, mas divulgar fora do processo, vossa Excelência... Não, não diz respeito aos fatos de julgamento, doutor. Qual que é a próxima pergunta? Vossa Excelência sabe bem que há questões que devem levar em consideração a reação. Não, essa questão não tem nenhuma relevância para o julgamento. E, aliás, eu não sei se incomoda, vossa Excelência, a questão da reputação. Não incomoda, doutor. Eu só acho que o processo não deve ser utilizado para esse tipo de propaganda. Não é propaganda, é uma questão de reputação. Nós estamos discutindo aqui a reputação e mais do que isso. Existe aqui uma discussão em torno de palestras, inclusive colocada em dúvida pelo juízo, e nós estamos aqui fazendo a prova de que as palestras foram realizadas, dois, de que foram realizadas por uma pessoa de grande reputação e que havia um interesse em assistir as palestras. Então, eu recuto absolutamente pertinente a questão. Eu posso fazer o uso da palavra, senhor juiz? Não, o senhor responde as perguntas que foram feitas. Qual que é a próxima pergunta? E aí